Olá, todos os espectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante quando o Timor-Leste não acontece durante a semana. Hoje, a minha se oferece a Bocsira, notícia com o Nban. O Ministro de Finanças continua lá, o levantamento do orçamento geral do Estado na Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, na nossa equipe Pilar Tolo, fotou na mostra e a área fronteira Bobonaro. Turma, acompanhamos. O primeiro-ministro declara banheira o governo se já o levantamento do orçamento geral do Estado na Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. Lá é impacto do programa de desenvolvimento do governo Tração. O público continua preocupado com o novo levantamento do orçamento geral do Estado na Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. Mãe bêto horas, o governo se já o levantamento. Tamba o primeiro-ministro, o Toro Matagrú, a Cusaba Pública do Labelo, preocupa com o orçamento geral do Estado do continente. Tamba o governo da Ualu, na garante, se fote ou se refere. Banheira precisa. Líder máximo do governo da Ualu na Hateten, Banheira, o governo se já o levantamento para o Zé Tinan-Rihungru, Rua Núria Singida. Se ele foi impacto do programa de desenvolvimento do governo, na beato implementa e atina. Mas pronto, a informação do Ministério de Finanças é que se dá algo e a necessidade do atual levantamento, mas quando obriga, necessidade obriga, se é algo. Então não é a lei que preocupa, se dá algo e implicações, se dá algo afetado, é impossível o governo ir a manter o programa, manter o orçamento e depois ir a implementar. Não é impossível, não é lógico, não é. Então, nós dizemos que a lei é que há rumores sobre os atos e os atos, mas também é uma de antemor, não é uma matéria que está em tanandante. Mas da forma como ele levanta questões, ele dizia, não é, 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 não é. Mas é a lei que preocupa, não é. Quando uma vez que precisa, o governo naturalmente se é forte. O ministro de Finanças defende na fato de que a necessidade do levantamento do orçamento geral do Estado tem a reunião do orçamento geral 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 do or o governo arecada, o dolar americano está com o Sanolú Resin-Rua e o Sanolú Resin-Lima. O governo é o dolar americano está com o Sanolú Resin-Rua e o dolar americano está com o Sanolú Resin-Rua. O governo está com o Sanolú Resin-Rua e o dolar americano está com o Sanolú Resin-Rua. O governo está com o Sanolú Resin-Rua e o dolar americano está com o Sanolú Resin-Rua e o dolar americano está com o Sanolú Resin-Rua. É que isso é um rumor falso. Eu nem assinei uma carta qualquer ainda para o Banco Central. Claro que não. O dinheiro está em nome da conta do Banco Central. Portanto, é nosso dinheiro. Nós podemos levantar a qualquer tempo. O ministro de Finanças, o dolar americano está com o Sanolú Resin-Rua e o dolar americano está com o Sanolú Resin-Rua e o dolar americano está com o Sanolú Resin-Rua. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. A TIR para o Guido Cira, tanto a TIR para o Guido Cira, para notificar a TIR para o artigo 92, número 2, o Código de Processo Penal, para a TIR para o Guido Cira, no fim, arquivo. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o processo para ir aplicar uma TIR para o Guido Cira. O Ministério Público tem que acelerar o Guido Cira. Doração de Econômicos, Joaquim Amaral, receita o comentário quando a dotação do orçamento por cento rito russicada em instituição-estado para o Fundo Covid-19, ato ralo o pagamento para a despesa sexta básica. Joaquim Amaral, ajustamento do orçamento na renda de pagamento para a responsabilidade do Ministério de Finanças, onde ralo a clarificação quando o orçamento do programa sexta básica. A explicação do orçamento do orçamento do orçamento do orçamento do orçamento do orçamento do civilização do orçamento do orçamento do Programa. O orçamento do sistema também foi do Ministério de Finanças. Eu tive pagamento entre finanças e pagamentos do central. O contrato foi o Ministério de Finanças. O governante Nemos explica a dotação-orçamento por cento-ritonê, se ela foi em pacto do plano ou no programa cada instituição-estado. O governo introduziu o plano de recuperação econômica. O governo do Conselho de Ministros é extraordinário na n这样 da semana. de liberar uma renovação em estado de emergência para o governo do Nuludan. O que propõe para o presidente da República, Francisco Guterres Lolo, atua estenda em estado de emergência para o governo do Nuludan. Ter ministro, presidência, conselho-ministro, Fidelis Magalhães, renovação em estado de emergência, também para a situação epidemiológica na poliferação para caso ser libera-se da ONU ou se contasse com a Covid-19. O que é o governo do Nuludan? 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 O governo do Nuludan? O governo do Nuludan? a suspensão para o regime presidencial da educação. Quando o governo tem que suspender a atividade anorinha, a carta reflete-se também o âmbito de direitos, o âmbito de direitos, e a outra, mostra a autorização do DEMACA, o presidente da república, se o excelente presidente da república concorra, não é o que fala para o parlamento, que reflete a outra, então, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra. E a reunião referada ao seu presidente da república, a renovação vai estar de uma presença. Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, apresenta a opção político-legislativa para a criação de garantia financeira em linha de crédito a ensino superior qualidade. Lolita Cabral, Ferdi Soares, GEMEN. Assunto, não relata o seu ministro de saúde, Odete Belo, onde responde a pergunta do seu deputado Cira e a plenária do Parlamento Nacional. Terça semana, governante, né, até tem vacina, né, se garante, né, qualidade, também se fornece, lhe fosse Unicef. Eu tenho um laboratório, eu tenho um teste, aí moro, satan, eu tenho um teste, vacina. Eu tenho um teste, mas eu tenho um teste, vacina, também, o ministro de saúde, eu tenho um serviço na cadeia muito com a Unicef, eu tenho um teste de compras para vacina, eu tenho um teste de procuramento de serviços, eu tenho um teste de Unicef. Então, as vacina nebemama foi, worko-se, e lhe fosse Unicef, se assegura, né, qualidade, né, eficacia, nos nossos vacinams, na vacina nebeme, sobre-seguro, todas as vacina da Unicef, haleu distribuição, Maita, queta-ona para a qualificação, como se esquerda, Organização Mundial da Saúde. Você vacina por cento, ou nulo-nube, Timor-Leste, se reta-na, é tempo barra, se prioridade lheu a equipa, Linha Frente, Raneção Pessoal Saúde, PNTL, FFDTL, Alfandega, Imigração, EDTL, SAS, Professores, Roprocento e Tolo, Roprocento Lima, Bahama, Nabeira, Condição, Moras, Crônico. No Procentual, Bahama, Idoso, Cira, Nabeira, Idade, Liutina, Nenuno, Roprocento, Rado, Bahama, Sernebe, Relaia, Fronteira, Raneção, Maliana, Suai, Rue, Kuse. Nova Comunidade Seloc, Nabeira, Cidão, Consegue, Retanvacina, Ministro da Saúde, declara se a oportunidade carrega Timor-Leste e a fornecimento faze da RUAG. Fátima Pereira, Elogayo, GMN. Equipa Pilar 3, a liberona mostra o seu Comunidade Rio-Rua Racim e a área fronteira do município Bobanar União. Fátima Pereira, Elogayo, Gildapi, Carabao, Cotabot, Nolourba. Todo o Ronsanulure, Cia, Fulana, Equipa o seu Ministério Saúde. Há libur, a motocona amostra o seu Ema Rio-Rua Racim e a área hirac. Equipa, Nemos, continua a lutar o teste da Comunidade Iasuku, Cova, Batugade. Embora-n précédentero ashes e acrypt للn��cimento faze da RUAG. E a entrada é ilegal, e se detecta na casa, é positiva, e é ilegal, então, aumenta-se a preocupação do Ministério da Saúde, para assegurar a transmissão local e a comunidade, então, aumenta-se o screening para o Ducatrio. A comunidade de Suku Ková sente orgulho o teste masal e dané, também a área Batugade no Ková, no dar baliza direta o Kabupaten Belu, Indonesia. A comunidade de Suku Ková sente orgulho o teste masal e dané, também a área Batugade no Ková, no dar baliza direta o Kabupaten Belu, Indonesia. A comunidade de Suku Ková sente orgulho o teste masal e dané, também a comunidade de Suku Ková sente orgulho o teste masal e dané. E a sexta-feira, semana, parte de segurança identifica tantas moroas na rua, nebetama ilegalmente e a área fronteira, não submete uma quarentena e a Batugade. Gasparinha de Sousa, Juvel da Costa, GMN. O Pente do município Ainaru bloquea uma baliza entre o município Ainaru e o Covalima, o dia para o movimento de transporte, o Sessói Padilé. Segundo Comandante Pente do município Ainaru, Superintendente Asistente Mario Bukarda Costa Quinta Semana Nehateten, Pente do município Ainaru simuana orden com o Comando Geral PNITELI, o dia alau pasar revista no la autoriza angguna motorizada no muscareta siranebetula pasajeros, o Sessói Padilé, tanto o Sessói Padilé. Polisias o autoriza dit, kareta hirak nebetula sasang Lozanyan, maibetengki iha gia de Marsa, no iha kareta laran iha dit, kondutor no ajudante. Comando município Ainaru, sei, simu despaisu, orientamos o Sessói Padilé, comando município Ainaru, Rasa Keisplanu, em dia de cala a minha rua, a minha observação e a área net, e uma organização que se tornou a Tukualu, Tua Var, a minha alaou-mos, é, checkpoint, baseia-ba-irra ordem, espaço comandante geral, município Ainar, a vizinha direita, Ró, Cova Lima, meu nome, a minha alaou-ma, autostop, e o conselho é que se tornou a viaturas privadas no estado de Neve que passa a luz via suai, para ele, ele, mais suai. Além de que o passem revista para transporte público pente o município Ainar, a passem revista para habitantes e a cartão eleitoral e não se identifica a habitante de Neve Lafate. Durante a operação, o Pente Leinar sentiu satisfaz com a comunidade e também a operação de A. Passa a revista, comando Pentele, município Ainar, Halao e a área Raimealau, Sukukasa, município Ainar, Nudar Baliza, Ho, Ebaba, posto administrativo, Jumalai, município Cova Lima. Napoleão Xavier, Jacinto Fuka, GEMEN. Comunidade do município Rua, precisa estar na quarentena, banheira, maidele. Assunto, declara o presidente, comissão B, deputado Agostinho Siqueira Sumocho, do jornalista Sira e do Parlamento Nacional, quinta semana. Presidente da Comissão de Defesa na Segurança, apela a comunidade Rússia e município Rua e a fronteira, Hane Sancova Lima, Bobonaro, inclui Raiua, precisa e a consciência atua a beletama, sem município selo, onde contribui para prevenir transmissão COVID-19. o governo vai sair, mas se a gente tem que tomar a garantia. Porque medida é uma que a gente atua a ter, de a não a bela, a lor e mora, a bílida, com certeza, a minha tem que tomar a garantia. É obrigatório. Sistema de controle, fiar catac, falta e tal, mas a gente tem que ter luto, não tem força, não tem que ter policia. Falta ainda não. Mas a gente é responsabilidade nessa atua, combate que prevê moras nene, medidas sirene, la beletama e itinerran, responsabilidade lá os policiaos militares, responsabilidade mas vai ter a minha comunidade. A comunidade e a fronteira desde mota aimba, mota massim, ou oi cusitóma, tem que sentir essa responsabilidade. tem que sentir e receber a obrigação a contribuir para essa trava morar nela, bem-tama e itinerran. Além de deputado CNRT patrocínio Fernandes Mons, a reforça catac, comunidade russa fronteira, precisa de um submete que teve a quarentena banheira maidili, não é la beletama e risco a população tomaca. se ir redone uma transmissão local, com a barrané e o município, o pessoal não é que até vai ir a comunidade e o reforça. O Valimaga ou o Bernal, não é mais assim, o Rússio. Tem que fazer garantia, para o de assegura, de que seja livre para o Rússio. contato com a barbara. Lihussi reunião Conselho Ministro Semana Governo de Cidiona Banuema Tama Noçai e o município Rua Ranesan Covalima Rogo Bonaro Incluir Raiua Rahu Rússi Terça Lourão Salocinem Fulano Fevereiro Tolor Antolo Fulano Março Tinarihum Rua Rua Nulo Resenguida Tama desconfia e a transmissão local da Covid-19 Lihussi Ema Tama Noçai Ilegal Fátima Pereira Elu Gaio Diumen Processo Aprendizagem em município Covalima Parado Durante Período Cerca Sanitária Diretor Escola Básica Lade E Aposto Administrativo Suai Vila Sexta Semana Reconhecem Nenha Parte Simona Informação Verbal O Ciparte Educação Município Covalima Pode Apar Atividade Aprendizagem Durante Período Cerca Sanitária Antes De Aprendizagem Informação Grupo A Grupo B Grupo A Começa 8 horas Intervalo Depois Intervalo Grupo B Começa Intervalo Remata 2 horas Saí Escola Depois De Orsay Que simu Cartan Onde Se apresenta Aprendizagem Orsay Cami Mais ou Menuz 5 horas Ensenyam Simu Ten Informação Que Teni Ministerio Educação Que Teni Espetor Sira Cata Cohin Começa Dia 3 Suspende Aprendizagem Mas que Proseso Aprendizagem E Escolar Para Atividade Ekonomi E posto Suai Vila La Na Fatin Barra Duk Vata Roman Suai Lozanain Faustina De Carvalho Hateten Bang Hira Governo Decidi Taka Atividade Economia Automaticamente Fomos Impacto Basir Nia Rendimento Mas Que Nune Nudar Comerciante Sira Se Cumpri Desijang Hosi Governo Atividade Komersial Ia Municipio Koval Lima Ami Tristituan Tamba Abra Dada De Tebo Sira De Taka Anto Amin Kare Ben Siren Halusa Ami Selu Na Fatin Ka O La Selu Amba Itebo Sira Sira Fog At Dene Ami Sira Duna Informesan Ami Sira De At Tiana Anto Ami Takam Sira 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 Ami Lurida Ami Sekolah Ami Nga Ami Lorna Morisman Ami Lorna Morisman Tengki Biar Istana Taka Mosan Kumpul Awa Sira Sira O governo decidiu ajudar a ser sanitaria para o município de Bobonaro, Nocova Lima, o governo decidiu ajudar a ser sanitaria para o município de Bobonaro, Nocova Lima, o governo decidiu ajudar a ser sanitaria para o município de Bobonaro, Nocova Lima, o governo decidiu ajudar a ser sanitaria para o município de Bobonaro, Nocova Lima, o governo decidiu ajudar a ser sanitaria para o município de Bobonaro. Na lei moça preocupa, também estudante balão usa máscara e dá para a semana tomada. No qual é o balão tofulã, inclui balão usa plástico, também dificuldade reta a máscara. No Nenho, o Ministério da Educação fornece a escola roto. Fornecer um subsídio para a internet para 67.500 alunos e professores do ensino superior e 165.000 alunos do ensino secundário. E o NB, 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 o NB. Ratamba assunto, ministro da Educação Armindo Maia, declara, governo jalá esforço roto, onde implementa a recomendação da Organização Mundial para a Saúde que prevê a Covid-19 e a escola rota. O governante considera difícil que faça máscara para o estudante rota e para a gente morar em tomar. Mas deve ser distribuída máscara rena, não é bem fácil, não usa fila-fale. Parece que distribuiu a máscara rena, cerca de 30 mil, para a neném, é bem fácil. Lá os máscara deve agora dar o que servem, não é? E aí, se esforçam para aumentar a máscara rena, não é? E aí, a turma é, também a capacidade que está tendo cerca de 400 mil alunos, não é? Agora, a turma é que está... 400 mil máscaras, é difícil, não é? Logísticamente, é só ter que ter. Ideal, não é que está a cara que a escola seja a internet, mas bem, está tendo que estar pronto. Neste momento, tem a condição de escola, então tudo está tendo. Salas de aulas não são rongoranga, lá é suficiente. Carteiras mesmo, se dá o que irá. E está a cara que irá o neném, para, pelo menos, né? Começa, por exemplo, cada município, 10 escolas, e assim, gradualmente, e também aumenta. A torneira local preocupa menos recursos humanos e o centro de saúde no posto saudizira. Administrador, posto Atáoro, Matheus Belo, a torneira preocupação, né? O Enjira Simo Visita, vice-ministro de saúde, e a Ilham Atáoro, o de ralo lançamento do programa Moras, Tuberculosa e Ressuco, Malmeta Vila. Matheus Belo, até tem? Desafio, no posto Atáoro Ressoro, mas menos recursos humanos e o centro de saúde no posto saudizira, também o centro no posto cira precisa profissional de saúde cira, até o atendimento da comunidade cira. Matheus Mós, suba o Ministério da Saúde, bem-lheira e recrutamento, beletau Mós e Matauro, atununé, cira beletela metem, e a cira nirrairásic. A oportunidade da minha mãe, mas eu já faço excelência, na tanta informação, e recrutamento pessoal, e recrutamento, e na fortaleza, a mim, para todo o homem, a presença, a todo o homem, a verdadeira, na mente, e a todo, e a recrutamento, mesmo, e a recrutamento, seja, a história, e a defesação, a animos, e a voluntária, e a sistema, não, 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 E aí e aí O que é o que é o que é? O que é o serviço voluntário durante a pandemia? O que é o serviço voluntário durante a pandemia? O que é o serviço voluntário durante a pandemia? O que é o serviço voluntário durante a pandemia? 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 A minha pergunta é se o sistema não cria, se o sistema não cria, não vai sair do programa racional. Se a lei o governo não cria, não é o Parlamento não cria a lei, não é? Isso não é um discurso. Eu sou o governo, prometo que o governo fosse, mas eu sou o beneficiário, não se reuniu com a lei, não é? Antes, no Ministério de Finanças, a Saiona Circular Ida Rodicua Ossan, o Cicada Ministério, o Porcento Rito, o de apoio ao programa Sexta Básica. Mas que no Neto, agora, o governo se dá o levantamento do fundo petrolífero, o Cibanco Central Timor-Leste, mas que o Ministro de Finanças, Rui Gomes, declara o processo de levantamento, sejá-ru e a fula em fevereiro, não é? Gasparinha de Souza, Zayme dos Santos, Dímen. Semana Né, o governo se realiza o pagamento da companhia Cira, na distribuição sexta básica da comunidade. O Ministro Coordenador do Assunto Econômico, Joaquim Amaral, Rato Castaune, e o Parlamento Nacional, Semana Né. Governante Né Ratete, Neda Uné, Ministério Implementador Cira, Processo Ano-Ralo-Ona, Contacto com a companhia Cira. Ato processa Cira em documento administrativa e a Ministério de Finanças, ato ralo o pagamento. A companhia fornecedor Cira, a minha não é, agora, a companhia Cira ralo o serviço, Cira, Nê Be shallar oым o tomaná, Ministério Implementador Cira, a processa Rela Cire na pagamento, a couple semanas, Cira, vai processa ONN ser ne pagamento e, ao hênkata que,Chile retan-pagamento, de, lá e-lDes, semana ou o frango. O processo da ONN, a Ministério Implementador Cira, e contatos com a companhia Cira, processos de documentos administrativos, e finanças para o pagamento. Pagamento da empresa distribuidora Cira, Serralau e a Fulangne, mas é Cidau e a data fixo. Celestina Teles, Eliugayo, Giamen. Comunidade de Golgota, Haruka Fila, Pacota Sexta Básica, também considera a sessão Latova Loura, e a bilhete. E a quinta-feira, Comunidade de Aldeia Golgota, e a comunidade de Aldeia Refere. Razão Comunidade de Haruka Fila, Tamba Sexta Básica, latoir valor, latoir valor, latoir valor, latoir valor. Sefi Barro Golgota, Eliugayo, Cardoso, Munizateten, além de sessão latoir compromisso governuíen, no nemo ser lamenta, tamba Aldeia Sira Sexta Básica, latoir valor, latoir valor, latoir valor. Maibi, Baaldeia Golgota, Sexta Básica, Farrefale, e a sede suco. Rui, Dani, ali, perruçou-se-la instituição independente de Sira. Hanesankak, PSIC, PDH Zota, Tengitumba, Terreno, Rodibel, e Rare Companhia Sira, Nabemaclore, Sexta Básica, ba Farreba Comunidade. População Golgota, lá contra a lei, lá contra o governo, mas existe a minha direita. O governo promete que é uma ideia de lima pulo dolar, então, se a gente tira, se ela atuir lima pulo dolar, ela atuir lima pulo dolar, ok, sim. Mãe, ahn-se, isso é o que a gente tira, mas me dar, nevê maclá, latoir cinco dolar. Depois, a mina nevê maclá, un dolar, ninian. Nune-a, ahn-se, sasang, kikwan-kikwan, sirene, fos, kilo lima. Ida ne, ne, valor, to, lima pulo dolar. Ida ne, a mi iji. A mi, a mi hakarak. Tamba, antes ne, si rohutu-hutu, simu, iha loza, a mi simu, iha setesuku. Ida ne, a mi iji, a mi iji, a mi nia direito. A minha aldeia Golgota, a minha alça vai ser o resto da sessão, mas a minha alça vai ser o resto da família. Sefe Aldeia Golgota Agostinho de Souza Pereira informa a nessa autoridade local no Limã-Aimba-Govarno. Pronto sim, o oriente são, mas bem o anheira a sessão da turcomunidade em Nihacarac. Será a bela obriga a comunidade. Não tem razão, não tem razão, não tem razão. Não tem razão, não tem razão. Ramelau Delta, Posto Penal. São Miguel, no 4 de setembro. FZN Babo, Lamberto da Silva, GEMEN. Conselho-Ministro aprova o projeto proposta-lei Rodihari, município Atauru, inclui aumento após a rua. Lei Rússia reunião Conselho-Ministro é extraordinária se esta semana, Nih. Governo aprova o projeto proposta-lei. Valteração Darua, Rússia lei, número senhora sem ida, Barari-Runguacia, Laurenhito, Fulano-Otubro, conaba Divisão Administrativa Território União, Nih. Propõe Rússia Ministro de Administração Estatal. Proposta lei ida-NEI, Serra-Toba, Parlamento Nacional. Rodihote, decisão final. A decisão foi de também a Constituição RDTL, parte IDA, príncipe fundamental. Artigo A Território nº IDA, na B prevê, tem que ir a tratamento administrativo especial. Continuamos a proposta, mas incluímos a proposta do município Ateu, no Rio Tão, posto IDA e na Ratulha. A proposta do município A, na Ratulha B. No Mons, a proposta do IDA propõe um ato Jari, posto administrativo LORÉ e RALOS PALOS. O município Ateu Jari não tem que ir a requisitos, será. Requisito IDA é o território, requisito IDA vale é a população. O município Ateu Jari é o território especial, mas, apesar de ir a população do QIC, devemos a Ateu Jari pela reta de título excepcional para o município Ateu Jari. Comissão de Parlamento Nacional, o secretário do Estado do Ambiente, atua para a companhia Jirat-Nabe Kiarai, onde destrói o ambiente. Presidente da Comissão de Parlamento Nacional, neve trata assunto, economia e desenvolvimento, deputado António Bianco, atua questão, neve, já foi em participação do workshop com a validação da Kigali e Timor Plaza semana, neve. Tua António Bianco foi no ambiente Jirat-Nabejaleu, cidade e capital Dili, da da unha a o ameaçado, o de ramos, a inundação e a tempo uran, também a companhia Bobot Balum, que foi no lugar de interesse do projeto, também o representante povo, né, o secretário do Estado do Ambiente, de um metro Amaral Atubrani, implementa regras para o cidadão roto, nuné forho no ambiente natureza, formatak malirimba e mahoutuho saudável. Presidente da Comissão de Parlamento Nacional, neve, apela banayulu, no diretor Sira, atua tudo exemplo, diakba comunidade, tamba Sira Magosta Halouma, iha forhololon. Sira Magosta Halouma, iha forhololon. Sira Magosta Halouma, iha forhololon. Sira Magosta Halouma, iha forhololona. Sira Magosta Halouma, iha forhololona. Sira Magosta Halouma, iha forhololona. o que eles têm um problema então, a gente não tem que fazer mas como a companhia é a quem está a autorização a autorização que a companhia destruiu a gente e eu mesmo eu não tenho a gente então aqui eu não tenho e aí a a a Porque o ambiente começa a ameaçar. Acompanha para o bot, a sobrou fogo para o bot, e a inundação é muito. Se eu não conseguir fazer um problema, se eu não conseguir fazer uma coisa que é a folha, não é problema. Então, se eu não conseguir fazer uma coisa que é a folha, o povo vai ter de nível de ambos. Regras muito altas. Então, a lei é que tem implementação para a minha apoia. Terceiro, combate, 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 o líder CIRRA, o CIRRA, o CIRRA, o CIRRA, o CIRRA, o CIRRA, se eu não conseguir, por exemplo, quando o bot é o CIRRA, nós vamos para o botão e o botão. A lei é muito. O secretário de Estado do Ambiente, de Um Metro Amaral, promete esse esforço na fato de que há uma inspeção da companhia CIRRA-NEB, que é o projeto do Bot Liliu, for Impacto Ambiental. Ambiente, a lei é a CNAR, que é inspeção, supervisão, atividade de desenvolvimento do CIRRA, o CIRRA, o CIRRA, o CIRRA, o CIRRA, o aeroporto, estrada, porto, zonas de indústrias, hotéis, CIRRA, a área ambiental. Deputado do secretário de Estado do Ambiente, lá os bando, companhia CIRRA, atuar o desenvolvimento, mas tem que ter regras, não é, não é, mas tem que ter regras, não é, não é, mas tem que terá um processo, no mundo de matamento. Almeida dos Santos, Zé Vedo Santos, Zé Amen. Equipe Direção Geral Sis, tem que ter jetas para identificar a comunidade, se continuar sendo ilegal. Gustavo da Cruz, agora a comunidade de Balongha, capital lili, continua a ligação de ilegal que dificulta a comunidade ser o que estávamos. Também, há tempo de que a equipe direcção S.A.S.T.A.M.S.I. Bairro identifica a comunidade que continua a dar a ser ilegal que está sendo sanado. Gustavo Atolejirac, Bajaronista G.M.N., há segunda semana. A comunidade de Bairro tem a ligação ilegal mas tem o tempo de lor. Porém, há tempo de lor, 11 ou 10 horas, a comunidade de Bairro tem a ligação e identifica que a comunidade de Bairro tem a ligação e informa que o que estávamos a ligação ou a controlar a ligação ou a controlar a ligação. Talvez, a equipe direcção para a ligação do sistema. A comunidade de Bairro é a área Monumento Calma que estávamos. A comunidade de Bairro e a área non e help é a paração. tem o uso de alimento de Bairro é a área referente. Gustavo da Cruzmos, a comunidade de Bairro que estávamos. A comunidade de Bairro tem a ligação que estávamos. A comunidade de Bairro é a comunidade de Bairro que estávamos. A comunidade de Bairro é a ligação. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D.B. Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D. Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D. Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D. Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D. Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D. Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D. Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D. Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D.